Bom dia a todos. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vicente Caropreso, tenho a pele clara, cabelos grisalhos, olhos castanhos, estou vestindo um terno cinza e tenho 1,79m e eu estou aqui na sala das comissões na Assembleia Legislativa. Discussão e votação da ata da reunião. Coloco em votação as atas da primeira reunião de 7 de março de 2023, já distribuída previamente aos senhores deputados membros desta comissão. A ata está em discussão. Quem não tiver alteração a propor, permaneça como está. Ata aprovada. Ordem do dia. Discussão e votação de requerimentos. Apresento um novo requerimento, substituindo o requerimento de 2023, 1188, que estava pautado devido à mudança em relação à data da realização do mesmo. Requerimento 1.357, 2023, de minha autoria para a realização do primeiro seminário abordando o tema sobre o autismo e a inclusão social da PAI de Jaraguá do Sul, a ser realizado no mês de agosto de 2023, na cidade de Jaraguá, em local e data ainda a definido provavelmente terceira semana de agosto de 2023. Coloco em discussão e votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento 1149, 2023, de minha autoria para a realização do primeiro fórum referente à pessoa com fissura lábio-palatina e outras anomalias crânio-faciais que causam a condição de pessoa com deficiência, a ser realizado dia 20 de junho de 2023, no plenarinho da Assembleia, deputado Paulo Stuart Wright, aqui em Florianópolis. Coloco em discussão e votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Eu tenho a falar que nós aprovamos uma lei aprovando a condição da pessoa com fissura lábio-palatina como portadora de deficiência. Nesse encontro estarão presentes principalmente o Centrinho de Joinville, que é uma referência em nosso estado e até no Brasil. E é um tema muito solicitado por vários deputados e várias entidades aqui em Santa Catarina. Portanto, um ganho muito importante para a divulgação desse tema. Requerimento 1146-2023 de minha autoria para a realização do seminário Caminhos para Inclusão, a ser realizado no município de São João Batista, em data a ser definida sob a organização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São João Batista. O objetivo do evento é debater políticas públicas voltadas às redes de atendimento às pessoas com deficiência e suas famílias. A Prefeitura nos solicitou, através de um ofício, a nossa comissão e, por isso, eu coloco em discussão e votação esse requerimento. Como não há quem queira discutir, coloco em votação. Os que nada obstarem, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1189-2023 de minha autoria para a realização da primeira imersão inclusiva de pessoas com deficiência e trabalho, a ser realizado dia 25 de maio de 2023, com início às 19h, nas dependências do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. Seja, coloco em discussão o requerimento. Seja, coloco em discussão o requerimento. Quem não tiver nenhum apontamento, coloco em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1328-2023 de minha autoria para a realização do sétimo curso de presidentes das APAES do Estado de Santa Catarina, no dia 24 de junho de 2023, em Florianópolis. O objetivo do evento é capacitar 4.500 dirigentes voluntários nas 197 APAES de Santa Catarina, com conteúdos focados em temas da área jurídica, estatuto e certificações, gestão e finanças. Pela descrição, vocês podem avaliar a importância do tema. Foi solicitado pela Federação das APAES e encaminhado a essa comissão. Se alguém quiser fazer o uso da palavra e colocar algum apontamento. Como não há apontamento, coloco em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação o requerimento 1338-2023 de autoria do deputado Camilo Martins para a realização do nono seminário municipal da APAES de São Joaquim, com o tema Autismo, do diagnóstico à intervenção multidisciplinar e o papel da família. Com data a ser definida, o objetivo do evento é debater políticas públicas voltadas às redes de atendimento às escolas, às pessoas com deficiência e suas famílias, além do ambiente escolar. Coloco em discussão e votação. Deputado Camilo, quer se manifestar a respeito? Podemos aprovar? Ok. Colocamos em discussão. Como ninguém queira discutir, coloco em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco para avaliação extra-pauta, consulto os demais membros, se há concordância na inclusão da pauta de dois requerimentos de autoria do deputado Júlio Garcia e de minha autoria. Havendo concordância, passamos à deliberação. Ok. Requerimento 1348-2023, de autoria do nosso amigo deputado Júlio Garcia, solicitando a realização do Seminário Regional sobre o Transtorno do Espectro Autista, em parceria com a Associação de Pais e Amigos do Autista, de Chapecó e região. O requerimento atende pedido da própria AMA Oeste, que indica como datas possíveis os dias 19 ou 29 de maio do corrente. Os seminários regionais, além de suprir uma demanda dos próprios profissionais que atuam no atendimento ao autista, também são formas de compartilhar conhecimentos com a sociedade para diminuir barreiras ambientais e atitudinais e promover a inclusão. Os que forem a favor, permaneçam como estão, se alguém quiser fazer algum apontamento, coloquem votação. Como ninguém queira se manifestar, dou por aprovado. Requerimento 001-2023, minha autoria para a realização do sétimo curso de presidentes das APAES do Estado de Santa Catarina, promovido pela Federação das APAES de Santa Catarina, a ser realizado na cidade de Chapecó, em local e data ainda a definir. Como ninguém queira se manifestar, coloquem votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Comunicados. Horários das reuniões desta comissão. Conforme cronograma da coordenadoria das comissões, para melhorar os agendamentos e horários, nossas reuniões, quando houver, acontecerão na primeira ou terceira semana do mês, das nove e meia às dez e meia do período matutino. Segundo. Destaquem para as pautas de mérito desta comissão. Solicito aos membros da comissão que tomem os devidos cuidados com os encaminhamentos em relação às pautas que são de mérito desta comissão. Visto que muitas ações estão sendo tramitadas por outros meios ou comissões que não condizem com os objetivos propostos. Precisamos fortalecer e ressaltar a importância do trabalho desenvolvido pela nossa comissão na área da pessoa com deficiência, junto à Alesc. Seguindo assim as orientações do nosso regimento interno. Na primeira reunião, a comissão fez o levantamento de pautas que pretendemos trabalhar neste ano. São elas. Educação inclusiva em nossos municípios. Dois. Transtorno do espectro autista. Três. Políticas públicas de garantia de direitos. Quatro. O trabalho com as entidades do terceiro setor e o capacitismo. E, claro, a continuidade aos diversos trabalhos que estamos realizando nos últimos anos. Portanto, peço o apoio de todos com relação à manutenção dos assuntos que cabem a essa comissão de mérito. Deixo a palavra livre para que, se algum deputado queira fazer uso da palavra. Presidente. Pois não, deputado Zé Milton Schaeffer. Deputado Vicente Caropreso, deputado Camilo Martins, que nos acompanha. Da mesma forma, também, deputado Nilson Berlanda e a todos aqueles que nos assistem. Primeira palavra aqui é de agradecer a parceria da comissão. E tivemos um retorno muito positivo da realização do Seminário Estadual sobre Síndrome de Down. E o apoio da comissão foi fundamental para que isso pudesse acontecer. Então, quero lhe agradecer toda a disponibilidade e a ajuda desta comissão. Quero também, em nome de todas as pessoas com síndrome de Down. E quero aqui também ressaltar a importância de mantermos as pautas da comissão, tramitando por dentro da comissão, porque é aqui que serão tratadas de políticas públicas e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Então, é muito importante que, nesse momento, talvez a própria mesa diretora, ela consiga pautar ou criar um regulamento em que determinados assuntos eles acabem sendo de pertinência das comissões temáticas. Senão, elas acabam perdendo muito o seu foco e a sua razão de existir. Mas até para aqueles que estão nos assistindo, é aqui na comissão que serão tratados e discutidos projetos de leis e temas ligados às pessoas com deficiência. Mas é importante também que todo e qualquer debate na casa em que trate destes temas sejam antes avaliados ou tramitados por dentro da comissão. Todos os 40 deputados podem tramitar aqui assuntos de seus interesses, apresentar requerimentos, pedidos de reuniões, projetos de leis. Só que o foco tem que passar pela comissão até para que ela domine esses temas e possa, da melhor forma possível, poder criar políticas públicas, como vem criando ao longo dos anos. Esta comissão tem sido protagonista nos últimos quatro mandatos, que eu acompanho nas últimas quatro legislaturas. Essa comissão tem sido grande protagonista de políticas públicas e de temas ligados às pessoas com deficiência. Eu quero lhe cumprimentar pelo seu comprometimento com esta causa e também por fazer esta sugestão de encaminhamento, principalmente para nós que somos membros, mas também para que todos os 40 deputados tenham conhecimento disso e se usufruam de toda a organização desta comissão. Mas eu repito, historicamente, eu acompanho aqui a quatro legislaturas, esta comissão tem sido um instrumento de debates e também de criação de políticas públicas a favor da inclusão social e das pessoas com deficiência de Santa Catarina. Obrigado, deputado Zé Milton. A palavra continua à disposição dos deputados que estão presentes, seja virtual ou, no caso, presencialmente, apenas eu e o deputado Zé Milton. Eu agradeço as palavras, mas, assim, esse movimento, deputado Zé Milton, que foi iniciado pelo deputado Júlio Garcia, aqui dentro da Assembleia, muitos anos com a lei, Júlio Garcia, que instituiu o fomento para todas as APAES, um método altamente transparente. Para quem está nos ouvindo, essa parte do fundo social que é destinado ao custeio mensal das APAES, todas as APAES têm que apresentar um documento, final do mês, mostrando quantas pessoas estão sendo atendidas naquela APAES. E, assim, a APAES por APAES é dividido o quantitativo dos recursos amparados em lei. Então, nada mais transparente. E, na realidade, isso é uma situação de merecimento, de trabalho que está sendo apoiado e que foi determinante à Assembleia Legislativa nos destinos das 197 APAES distribuídas no Estado. O objetivo é ampliar isso, inclusive, para as outras entidades que abrangem o apoio às pessoas com deficiência. A nossa comissão também, nesses anos, depois do agora conselheiro José Ney Ascari, desculpa, também fez um impulso muito grande. Então, é uma comissão que trouxe à tona as dificuldades, a vida, o dia a dia, a escola, a família, as terapias, todas as formas de abordagem da pessoa com deficiência e, acima de tudo, o respeito que se deve ter. Então, é uma responsabilidade muito grande estar aqui, todos nós, os sete, e vamos fazer, sim, com muita responsabilidade, esse trabalho que toda uma grande comunidade catarinense necessita desse apoio. Então, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada essa sessão, convocando a próxima conforme nós enviarmos a data a ser realizada. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção. Tchau, 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 tchau.